Vem adorar, sem reservas, sem medidas, vem adorar, pelas bênçãos recebidas, vem adorar, com perfeita adoração, vem adorar, de corpo, alma e coração. Deus conhece o teu deitar, teu levantar também, você é especial, pra Deus você é alguém, não fique lamentando se o problema veio, pra solucionar, Deus entra no meio, sorria irmão, agora, que Deus está te olhando, Vem adorar, sem reservas, sem medidas, vem adorar, pelas bênçãos recebidas, vem adorar, com perfeita adoração, vem adorar, de corpo, alma e coração, vem adorar, sem reservas, sem medidas, vem adorar, Pelas bênçãos recebidas, vem adorar, com perfeita adoração, de corpo, alma e coração. Deus conhece o teu deitar, teu levantar também, você é especial, pra Deus você é alguém. Não fique lamentando, não fique lamentando, se o problema veio, pra solucionar, Deus entra no meio, sorria, então, agora, que Deus está te olhando, aproveite, teu glória, e vai adorando. Vem adorar, sem reservas, sem medidas, vem adorar, pelas bênçãos recebidas, vem adorar, com perfeita adoração, vem adorar, de corpo, alma e coração. Vem adorar, sem reservas, sem medidas, vem adorar, pelas bênçãos recebidas, vem adorar, com perfeita adoração, de corpo, alma e coração. Vem adorar, sem reservas, sem reservas, vem adorar, pelas bênçãos recebidas, vem adorar, com perfeita adoração, de corpo, alma e coração. Vem adorar, sem reservas, vem adorar, com perfeita adoração, de corpo, alma e coração. Vem adorar, sem reservas, vem adorar, com perfeita adoração, de corpo, alma e coração.